Boa tarde Boa tarde Hoje é dia 6 Aureola da montanha Coisa mais linda Se começar com o X vai ser foda Porque ela é uma música Achei o rio de cabelo aqui no nosso fado Achei o cabelo solto aqui no nosso fado O que era castanho bem da faixa do tempo Oh, 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 oh